Fala aí galera, sejam bem-vindos, toma, ai que delícia, beijou meu joelho, ainda errou, ficou no vácuo, toma, vai ficar esperta, eu Gui Shooter, estou na área, olha o carrinho, ai levantei ele no carrinho, não foi forte porque o juiz não viu, vou jogar a East Rag, plantas versus zumbis, no pesadelo, galera estou indo até uma porta que me dará acesso aos esgotos e através dos esgotos e eu irei até o mapa antena, é no mapa antena que fica essa East Rag, vamos brincar com o carrinho, vamos Galera, vejam um bug nessa porta, vou fechá-la e ela não fechará na hora, ela demora um pouco para poder ser fechada, não parece nem a opção de abrir Agora sim, ela fechou e apareceu a opção abrir, tá né Essa aqui fecha na hora E aqui está a porta que me dará acesso aos esgotos, agora eu vou mostrar no mapa a localização dela, ela fica bem aqui, no mapa da cidade velha Galera, essa porta só ficará disponível para vocês após vocês finalizarem a campanha principal ou após vocês completarem a missão primária transmissão Que é através da missão primária transmissão que temos acesso ao mapa antena Agora vou entrar nos esgotos, vamos que vamos Esse barulho era para ter me assustado? Ai que medo Minha voz quase não saiu Porque ainda estou rouco Galera, tem duas portas aqui Para serem arrombadas São duas salas com loots, eu não vou arrombá-las Para não perder tempo Eu só vou abrir caixas de itens que nem essa aqui Porque não precisam ser arrombadas E só irei Lootar as caixas de itens Que estarão próximas a mim Ou na minha frente, tanto faz No meu caminho, melhor dizendo Tem uma caixa de itens Para poder lutear lá no finalzinho do lado direito Atrás dessa parede aqui tem outra E tem mais uma Dentro daquela sala ali Não irei em nenhuma das três Justamente para não perder tempo Fiquei preso Parou de correr Ficou parado, sei lá Galera, esse caminho aqui É o caminho inverso Que eu estou fazendo Quando finaliza a missão Transmissão E aí tem que fazer esse caminho aqui O oposto do que eu estou fazendo Para voltar para o mapa Cidade velha E aí suicida Exploda meu filho Isso Me camuflei Para os zumbis aqui Não me perturbarem Tem loots aqui galera Caixas de loots Ali ó Que nem aquela ali Tem outras aqui Esses zumbis aqui Eles batem Aleatoriamente Tem mais caixas aqui Não vou Lute-las Justamente para não perder tempo também Tem outros zumbis aqui Eles batem aleatoriamente galera Porque está escuro Porque a noite Eles ficam Mais agressivos Aí me camuflei Justamente Para eles não me baterem Vocês repararam galera Que eu estou jogando bem rápido Agora sim galera Estou No mapa Antena Opa Geralmente Costuma ter Os zumbis aqui Não tem nenhum Que beleza Galera Tem dois caminhos Para poder ir Até essa Easy Rag O caminho Tradicional É por aqui Indo pela esquerda Aqui onde eu estou olhando E Escalar aquela antena Enorme lá Altona Bem alta mesmo Mas Eu irei por esse outro caminho aqui Que é o caminho alternativo E é mais rápido Vou até usar Essa bebida aqui Que é a única que eu tenho Energiática de velocidade Não só para poder gastá-la Para poder ficar mais rápido Mais veloz Agora vou me sentir O T-Flash Pelo menos por alguns segundos Aqui tem uma caverna Só Entrar nela E atravessá-la O que é bom Dura pouco Já passou O efeito da bebida Continua correndo Isso Tem duas saídas Galera Galera Minha voz Ainda está rouca Por isso que às vezes Algumas palavras não saem direito Aqui pelo lado direito Ou por aqui Pelo lado esquerdo Aqui galera É só usar o gancho Naquela pedra ali Onde estou mirando Onde embaixo tem Aquelas plantas penduradas E agora é só subir Nessas pedras aqui Nessa outra Vim por aqui por cima E aqui está Embaixo daquela planta Que dará acesso A esse reg Sem que tem um outro caminho Galera Que eu vou explicar Para vocês agora Ah Qual foi Ah Não tem como voltar Qual foi Ah O bug Que escrotice Cara O outro caminho Galera Que é o tradicional Quando vocês forem Fazer A missão Primária Transmissão Como eu falei antes Aquele outro caminho Lá Da esquerda Que eu mostrei para vocês Vocês terão que escalar Aquela antena bem alta Lá E no topo dela Irá rolar uma cena Após o término Dessa cena Vocês irão ver Duas tirolesas Uma em cada lado Da tela de vocês Ah Do lado direito Da tela de vocês Se vocês descerem Por ela Vocês Voltarão Irão para o caminho Para voltarem Para o mapa Da cidade velha Que foi por onde eu vim Se vocês descerem Pela tirolesa Do lado esquerdo Da tela de vocês Vocês irão descer Mais ou menos ali Onde eu estou mirando Com um gancho Sendo que mais distante E mais a frente De vocês Terá outra tirolesa Que é essa aqui O sol na minha caroça Que maneiro Me amarra no efeito Do sol E aí vocês Descendo por essa Outra tirolesa Vocês irão parar Aqui onde eu estou E aí é só vocês Pular aqui Subir nessa pedra Mais essa outra aqui Pedra não Rocha né Melhor dizendo E aqui Vocês Também terão acesso A essa planta É só descer aqui E aqui está Opa Dei uma chacoalhada Na tela Quando botei pra frente Agora sim Aí tem essa planta aqui Que é só interagir E entrar no mapa Dessa EasyWag Plantas vs Zumbis E agora eu vou mostrar No mapa A localização Dessa planta Que no mapa Mostra uma porta Ela fica bem aqui E aqui é o mapa Antena Que quando iniciamos A missão Transmissão A gente começa aqui Por uma outra porta Que tem bem aqui Agora sim Bora lá Aqui estou galera No mapa Plantas vs Zumbis E os zumbis Já começaram a atacar E as plantas Também Revidando Os ataques Ah Se camufa Vai As plantas Ficam jogando Essas bombinhas Galera Congelantes Que congelam Por algum tempinho Os zumbis Não tem nem como Apagá-los Estou apertando o botão Para apagar Não tem como apagá-los Só quando eles Descongelam E aí Se essas bombas Congelantes Acertar na gente Que acabou Me acertar Vocês viram Que eu perdi dano Se pegar em cheio Tira bastante dano Tá Peguei o elemento Colosso E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão percebendo, galera? Vocês já devem ter percebido já Que os zumbis agora são os primeiros zumbis que aparecem São os zumbis cabeças de cone Depois Nessa horda de zumbis Cabeças de cones Virão os zumbis Cabeças de baldes Depois virão a horda Zumbis Miniaturas com capacetes E eu chego até A próxima horda Que são as zumbis Com boias de piscinas Eu nunca cheguei no final disso Não sei se tem nem final Opa Um zumbi aqui saiu na pedra Não, não vai bater na pronta não E agora olha lá, galera Os zumbis Cabeças de baldes Cabeças de balde, né Mais correto Se eles caírem no chão, galera Não tem como picar a cabeça deles Por causa do balde Vou derrubar esse aqui, ó Ah, chutei, ó Chutei de novo Não tem como picar Mesmo aparecendo uma opção Pra picar a cabeça dele E algumas vezes Até pica, mas Não acontece nada Vou derrubar mais um aqui, ó Ó Biquei Mas não matou Ele matou Ele morreu porque o outro ali caiu em cima dele Porque vocês viram que eu biquei a cabeça dele E picou, de fato Mas o balde impediu Que a cabeça dele fosse estourada É bem divertido, galera Ainda mais se vocês virem aqui Jogando com outros amigos Ou amigas Ah Tá pedindo uma voadora Continua a paradinha aí Ah Não deu a voadora, bosta Foi pular por cima dele Qual foi? Vou bicar a cabeça dele Vamos ver se vai Ah, não bica Mesmo apertando ali Qual a opção aparecendo Ah, de novo Ah lá Ele não bica Agora Se ele cair no chão A cabeça dele será bicada Porque Saiu o capacete Capacete não Saiu o balde É porque agora Viram os zumbis Miniaturas de capacete Agora sim, ó Zumbis Miniaturas Os capacetes São tão pesados Para eles Que eles Ficam balançando Num chão, ó Parece que eles Estão dançando Aqui, ó O tamanhinho do zumbi Miniatura dele Toma Ai, que delícia Dividiu O corpo dele Na horizontal Mesmo miniatura Ah, qual foi? Ah, passou por dentro do capacete Ah, qual foi Sangue Ficou no meio da tela Pô, tenta bicar aqui Galera Cabeça de um Ó Ah, também não tem Como bicar Vê se agora vai Ah, também não Ah, ele só chuta E quando consegue Ah, o capacete saiu Agora sim Vou conseguir Bicar a cabeça Dessa miniatura aqui De zumbi Desse protótipo Ah lá Ah, ainda está com o capacete Depois que perder o capacete Aí sim Toma Tem mais dois aqui Toma Vou dar um rodadão Aqui Ah, nem pega neles Mesmo eu gastado Ai Tirei o capacete dele Ah Miniatura de zumbi Ai, toma Só não foi delícia Por quê? Então dividi o corpo dele Ao meio Ah, zumbis Com boias De piscinas Ué Ué Deu opção aqui De quê? Deu opção aqui Apertar o RB Aqui na escada Não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada Ah Caiu Desceu antes Peguei o que ele mesmo Tá assassino agora Desceu antes Lá da escada Lá da escada Parece que as plantas Não estão mais reagindo Aos ataques Outro incremento assassino Mais um Ah, safada Eles estão batendo Nessas plantinhas Aqui Geralmente Essas plantas Aqui Parece uma melancia São elas Que estavam jogando Aquelas bombas Congelantes Não sei porquê Pararam Acabou Parece que acabou Aqui galera What the fuck As pedras Predas Tá sacanagem As pedras No ar Como se estivessem Flutuando Tem mais três aqui Parece que acabou Galera A música continua Aqui tem mais Essas três Pedras Paradas aqui no ar Flutuantes Sei lá Pelo menos duas E aqui galera Tem como vocês pegarem Essas plantas Tá Gugumelos Fluorescentes E também Líquen Tóxico Agora galera Vou encerrar Porque parece que acabou Não parece mais zumbis Mesma música continuando Essa foi Essa foi a Icewag Plantas Versus Zumbis Espero que vocês Tenham gostado E tenham curtido E que vocês venham Até ela Essa Icewag Pra vocês também Se divertirem Estou vindo aqui em cima Pra poder terminar De mostrar pra vocês Não tem nada pra cá Um grande abraço Pra todos vocês E fui Tchau Tchau